A partir de 1990, uma nova trilogia foi produzida, conhecida como Trilogia 2 Rescue Heroes. Em cada uma dessas séries, há uma equipe de resgate composta geralmente de três membros, podendo ser humanos utilizando armaduras ou robôs. Sejam bem-vindos ao Faces Famosas, peço seu apoio, deixe o like, compartilhe o vídeo e por favor, inscreva-se no canal, vamos iniciar a terceira parte. Polícia Especial Vinspector, de 1990 Em Vinspector, o progresso científico e tecnológico, da mesma forma que trouxe bem-estar e conforto para a humanidade, também permitiu a assassinos, destruidores do meio ambiente e bandidos de toda espécie e meios de cometer suas atrocidades de maneira mais fácil e impune. Seguindo os ideais de um amigo policial que havia morrido, o chefe Shunsuk Masaki organiza uma força especial de combate a crimes, como forma de equilibrar as forças do bem e do mal, surgindo assim o Esquadrão Vinspector. Polícia de Resgate Sobran, produzida em 1991 Após a partida do Esquadrão Especial Vinspector para a Europa, o Japão não poderia ficar desprotegido. Foi pensando nisso que, sem perda de tempo, o chefe Masaki organizou um novo grupo de heróis tão ou mais poderosos que o Vinspector. Nascia então a Super Equipe de Resgate Sobran, um super grupo de heróis equipados com a mais alta tecnologia. Assim como seu antecessor, foi exibida no Brasil. Investigadores IC Draft, de 1992 IC Draft é uma equipe especial de investigação de emergência que integra vários campos de atuação, tais como o Departamento Metropolitano das Polícias de Tóquio, a Agência de Controle de Fogo e Desastre, a Agência da Defesa e o Ministério da Saúde e do Bem-Estar. Seu objetivo é confrontar as ameaças da raça humana, tais como o crime, a poluição ambiental, os danos naturais, etc. O seu idealizador é o chefe Masaki, criador das equipes Vinspector e Sobran. Robô Investigador Jamperson, de 1993 Robô Investigador Jamperson era um androide assassino. Depois de ganhar emoções humanas, ele passa a ser um detetive que patrulha as ruas de Tóquio e luta contra três diferentes organizações criminosas. Uma delas criou um robô parecido com Jamperson, o Gun Gibson, para matar o herói. Mais tarde, Gibson se torna parceiro androide do robô investigador. Ótima série, que infelizmente nunca foi exibida no Brasil. Blue Sword, de 1994 Série produzida pela Tuei Company em 1994, e mostrava três heróis policiais, enfrentando monstros alienígenas que desejavam invadir a Terra. Com muita dificuldade e sem tantos recursos, eles lutam muitas vezes enfrentando poderes em muito superiores aos seus. Obteve razoável sucesso no Japão. Obrigado por assistir, em breve a quarta e última parte da linha do tempo, da franquia dos Metal Heroes. Lembrem-se de deixar seu like, compartilhar o vídeo e por favor, inscreva-se no canal, nos vemos em breve. Tchau. Tchau. Tchau.